Na cidade de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, um homem suspeito do crime de tentativa de homicídio, ele foi preso com quantidade de drogas e outros objetos. Entre eles, dois que simulavam uma arma de fogo. É o famoso simulacro, né? O Ivan tá chegando ao vivasso pra falar sobre esse caso aqui. Ainda bom dia pra você, Ivan. Você vai contar de São João Evangelista. Fala, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. O grande detalhe desta ocorrência é a tal arma de fogo que você citou aí. Ela é de fabricação caseira e os produtos utilizados eram canos de torneira. É uma arma calibre 12 e havia toda uma engenharia para que ela fosse disparada. Os militares chegaram até o endereço, no bairro Estrela Dalva, onde tudo começou, porque havia uma tentativa de homicídio acontecida ali. Uma vítima, ela foi atingida por dois disparos de arma de fogo e depois levada para o hospital em São João Evangelista. Os militares conseguiram identificar três suspeitos desta tentativa de homicídio. Na casa de um deles, ao notar a presença da polícia, o homem teria tentado arremessar um objeto pela janela. Era a tal arma de fogo carregada com duas munições. Nico, dentro do imóvel, os policiais conseguiram encontrar também nove buchas de maconha, uma pedra grande de craque e 104 reais em dinheiro. Um homem foi preso e um menor de idade foi apreendido. Agora, você vê aí na imagem o que a polícia trata no boletim de ocorrência como uma arma de fogo, calibre 12. E essas duas munições aí que estão do lado, né, dos canos de torneira que viraram uma arma de fogo, estavam carregadas nesta arma de fogo. Nico, agora eu fazia ali um exercício na redação, enquanto me preparava para essa entrada ao vivo, de tentar entender como que essas munições eram disparadas, Nico Mendes. E confesso para você que ainda estou com dificuldade. Você, Nico, que tem todo o seu conhecimento aí nessa área bélica, eu sei que já fez cursos. Se quiser tentar explicar para mim e principalmente para a sua audiência, pode, para a gente entender melhor. É, 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 o que você falou aí é cano d'água, né? É o cano d'água, né? Foi? Pelo amor de Deus. Ô, Ivan, olha o Lamonier, trouxe um torneiro aqui, Lamonier. Você quer saber como é que funciona o cano ali, né? Oi, ele está com o retorno meu lá, não está? Está vendo bem aqui, Ivan? Está vendo? Aqui é o seguinte, Ivan, o que acontece? Você instala isso aqui no cano, instala a torneira, aqui, ó. Isso aqui é o veda, né? Aquele para veda rosca que chama, aqui, ó. Aí você instala, aí quando a sua conta está em dia, você abre aqui e vai sair água. Você fecha, para de sair água. Aí você tem a opção aqui, né? Você coloca um adaptador para colocar uma mangueira, para lavar carro, para aguar as plantas. O que eu sei de cano e de torneira é isso, né? Tem meus amigos lá do Sahai, que sempre estão assistindo aí, ó, a torneirinha aqui, ó. Aí, ó. Ela aí, ó. E o que eu sei de cano é isso. Agora, é essa parte aí que você mostrou. Usou isso aqui, colocou um cano e disse que coloca não sei o que lá dentro, lá na mangueira, isso. E espirra fogo nos outros. Esse cano aqui sai a água. Aqui, isso aqui sai a água, ó. Aqui, ó. É água? Isso aqui é para sair água. Aquele cano lá sai a fogo ou a direção? Cruz credo. Calibre 12? É. Esse meu aqui é o calibre d'água. É o calibre d'água. É Ivan, eu não vou conseguir te suplicar como é que ele faz para soltar fogo ali não, tá? É aí. Aqui eu sei explicar. Abre aqui, ó. Aqui, ó. A água vai demasiadamente, ó. Isso com a conta em dia, né? Se a conta estiver cortada, primeira vez o saia e manda um aviso. Ele coloca uma fita aqui para cima, aqui, ó. E prega ela aqui, o adesivo, ó. Segunda, às vezes eles vão lá e arrancam o negócio. E põem um tampão. Terceira vez já arranca o seu idômetro. É. É disso aqui que eu entendo, Ivan. Pelo amor de Deus. Essa arma esquisita, cruz credo, como diz meu diretor. Por que que não usa a cabeça para fazer uma coisa boa, Ivan? Nós temos que divertir aqui mesmo, que ninguém aguenta isso, não. Uma arma de fogo feita com cano d'água. Ué, o cano é d'água, mas é cano de fogo. Toma lá, Moniê. Fala, Ivan. Ô, Nico. E a torneira que é uma invenção maravilhosa, né, Nicomé? A gente precisa enaltecer a invenção da torneira. Fica ali, armazena água, tão fácil de abrir. Lavar uma louça, sei lá, se a água estiver limpa também, poder consumir, né? Se for água potável. Viva a torneira, né, Nicomé? E todos os materiais que compõem este utensílio. Mas não dessa maneira, gente. Você que é de São João Evangelista, aí, onde esse aconteceu, vamos usar a inteligência para promover as coisas boas da vida, né, Nicomé? E viva São João Evangelista, viva o bom humor, o bom humor que nos deixa sobreviver a tanta notícia esquisita que aparece por aí. Misericórdia. Obrigado, Ivan. Vamos lá